Música Um bairro boêmio gostoso de morar Viver, que ainda você tem uma vida Tipo, fora de São Paulo Mais ou menos, vamos dizer assim, né Cheio de bares Adoro bares E falando da minha profissão Acho que é o último lugar antes de ir pra fora do Brasil Música Música Quando você sai do colegial A família te cobra você ir pra algum lugar, não? Eu prestei FATEC, passei E realmente fui dois dias Primeiro dia eu fui Era Matemática 1, Física 1 E eu fiquei lá Ali não servia Aí no segundo dia Dei uma chance pra ir no diretório acadêmico, né Só tinha chinês jogando ping pong Dama, xadrez Falei, não foi pra mim Aí eu fui embora realmente Meus pais achavam que eu fiz dois, três anos Fui dois dias realmente E fui trabalhar Eu trabalhava num lugar Num negócio que dava relativamente grana, né Tipo, de repente Uma peça que eu vendia de mil reais Já não tinha tanto prazer Quanto uma touca que eu vendia por trinta Aí eu falei É hora de tocar isso Tocar o sonho, né Música Música De psicólogo mesmo Ela achou que eu tava ficando maluco De verdade, né Ela não abraçava Era inadmissível pra ela Que eu fosse largar tudo Pra começar do zero E ainda sem saber fazer Aí, puxa Foi duro, cara Tipo, ela não dava valor Ela fazia Aquela que embalava Ela que faz Eu só sei fazer Ela que embalava as coisas pra mim E tal Ia pro correio, né E eu rolava uma má vontade Rolava aquela coisa Tipo, né Puta, eu tava fazendo isso hoje Amanhã, daqui a pouco passa, né E, puxa Demorou um ano Pra ela, né Tipo, acordar Que realmente acabou, né Aí passando isso Eu comprei um carro Que é aquele carro Do outro lado da rua Que é um carro antigo Que virou minha loja, né E hoje acho que ela acredita Mais que eu, assim Tanto é que ela vende ou não Ela acredita Muito mais que eu Eu me chamo Durval Sampaio Sou do Erolick Sou chapeleiro Música Eu não sou um profissional de chapéu Eu não estudei pra fazer chapéu Eu tinha que buscar um mecanismo De uma lógica, né Pra criá-los, né No meu ateliê Eu tenho uns A última contagem Eu tinha uns 9 mil tipos de tecido Eu tenho mais de 60 moldes E a música realmente me transporta Eu coloco uma música E ela realmente me leva A escolher determinado tecido Pra detectar o modelo E só com ela, realmente Sem ela E às vezes Casa com o estilo da pessoa Muito legal E já fiz muitos Que a pessoa dá a música Pra fazer chapéu E ele confia Entendeu? E sai uma coisa legal Sai uma coisa a ver, né Mas o processo é isso É solta e vai fazendo Deixa a máquina aí Testa tecidos, né Tecido mais grosso Mais fino O mapa sai com certeza Tem que persistir Costure a persistência Coisa assim que eu acho mais bizarra Que vem alguém na loja E fala A chapéu tá voltando Mas não tá voltando Quem gosta Gosta muito E gosta há muito tempo E gosta de presentear Gosta de usar Gosta de variar E põe uma parcela muito legal Que é a galera Que faz tratamento Tipo, né De quimioterapia De rádio Que acaba caindo o cabelo Porque quando é mulher Ela perde Uma estima enorme, né E quando vem aqui Encontra uma peça Fica muito feliz E colocar a máquina Ali pra costurar Na garagem É uma troca justíssima Nossa senhora Às vezes passa a velhinha Fala Nossa, o que ele tá costurando ali, né Em contraponto Passa um bando de moleque Fala Nossa, um viadinho Costurando, né Tipo, é uma troca assim Tipo, muito louca Assim As pessoas A opinião Isso é muito legal Pra mim O respaldo que eu tenho disso Assim Ela fala Puta O que será que ele tá fazendo ali, né Chega e entra Às vezes começa a tomar uma cerveja comigo Essa troca é muito legal Costurado ali pra mim É muito importante Pra criação Eu moro aqui Eu moro, na verdade Se eu não transformar isso aqui No ambiente legal Eu enjoo de fashion Na verdade Tipo, eu tenho que Transformar isso em um clube Realmente Porque Eu sou assim Eu não consigo, tipo, né Ficar assim Enfurnado Costurando Eu gosto desse negócio Tipo, hoje é sexta Daqui a pouco é cerveja Ah, cara Pra ser sincero Eu acho uma comparação muito fácil, né Uma comparação muito óbvia Assim Mas é legal, né Tipo, pelo lado do chafeleiro maluco Que, puta É uma coisa muito doida Chafeleiro é maluco Porque eles respiravam mercúrio E eram malucos realmente, né Tipo Mas é, tipo É meio automático, né Tipo, mil utilidades É o bom bril Tipo, né Eu O chafeleiro é o chafeleiro maluco, né Só a gente sendo um menino E costurando de novo, né É uma sensação muito automática, né Mas legal Legal Eu encontrei a felicidade plena Encontrei, tipo, uma forma de ajudar Uma forma de elevar autoestima De repente mudar uma personalidade Numa pessoa Um simples objeto, né Uma coisa muito poderosa Puxa, a minha vida é o chapéu Mas não o chapéu é a peça, na verdade É o que ele me traz É isso? É isso aí, vale Legenda por Sônia Ruberti